Fala galera, bem-vindos a mais esse vídeo da Beginners Fotografia, eu sou o Bruno e nessa segunda parte eu vou falar pra vocês sobre lentes para câmeras cropada e lentes para câmeras full frame. Vamos lá! Bom, então antes de falar das lentes eu vou falar bem rapidamente da diferença entre câmeras full frame e câmeras cropada e a diferença nada mais está no tamanho do sensor. O tamanho do sensor da câmera full frame é de 36 por 24 milímetros. O tamanho do sensor da câmera cropada da Nikon é de 24 por 16 milímetros, tá? Então ele tem o fator crop de 1.5, significa que é 1.5 vezes menor do que o sensor full frame. Já o sensor da Canon, o sensor cropado da Canon, é ainda menor, ele tem 23 por 15 milímetros, tá? Ele tem o fator crop de 1.6. Então essa é a diferença aí da câmera full frame para a cropada. Uma das diferenças, né? O tamanho do sensor. O sensor maior tem lá suas vantagens, tá? Mas isso aí é matéria pra outro vídeo. Então existem lentes para câmeras cropada e lentes para câmeras full frame, ok? A lente para câmera full frame, ela cria um círculo de imagem maior do que a lente para câmera cropada. Então cada lente, ela cria esse círculo de imagem para o sensor específico. No caso da Nikon, ela chama suas câmeras de lentes full frame de FX e câmeras de lentes cropadas, com sensor cropado, de DX, ok? Então eu vou falar primeiro sobre as lentes para full frame e depois eu falo das cropadas, pra vocês entenderem melhor. Então imagine que essa lente é uma lente para full frame. Então essa lente, ela captura aí esse ângulo da imagem, essa quantidade lá da sua cena. Então a lente, ela captura a imagem redonda, arredondada. Então quando você adiciona essa lente em uma câmera com sensor full frame, você pode ver que o sensor consegue capturar toda a imagem que é gerada ali pela lente. Então você consegue preencher todo o sensor com a sua cena. Como o sensor é retangular, no final nossa imagem também fica retangular, né? Se você adicionar essa mesma lente em uma câmera da Nikon com sensor cropado, essa lente também vai conseguir preencher ali todo o sensor com a cena. Então como você pode deduzir, você pode usar lentes para câmeras full frame, tanto para câmeras full frame, quanto para câmeras crop. Agora quando você coloca uma lente para câmeras cropada em uma câmera full frame, vai acontecer o quê? Nós temos aqui a lente de novo, vamos supor que agora ela é uma lente para cropada, e nós colocamos ela em uma câmera full frame, ok? Então aqui ela está em uma câmera full frame. Como o círculo de imagem que essa lente cria é menor, você pode ver que ela não consegue preencher todo o sensor full frame, né? Então você vai ter apenas essa parte da imagem aqui no sensor, tá? Essa que ela vai girar. E esse restante aqui vai ficar com aquela borda preta, tá? Aquela vinheta preta. Mas esse é um tipo de vinheta que você não vai conseguir remover com Lightroom. E quando você coloca essa mesma lente que é para crop no sensor cropado, você vê que essa lente é capaz de criar um ângulo de visão ali, que preencha o sensor cropado, tanto da Nikon como da Canon. Então essa é a desvantagem se você colocar uma lente cropada num sensor full frame. Você vai criar essa borda preta. Mas a Nikon foi um pouquinho mais esperta nesse aspecto. Por quê? Você pode usar sua lente cropada na sua câmera full frame. O que acontece? Quando você coloca lá sua lente cropada na sua câmera full frame, automaticamente a câmera vai usar uma parte menor do sensor, tá? Então ela vai usar o fator crop do sensor. Então com isso o sensor vai ficar do tamanho exato para sua lente cropada. Você vai conseguir usar sua lente aí na full frame, ok? Então isso é uma vantagem da Nikon aí. Ela já faz isso automaticamente quando você coloca a lente. Já a Canon não. O que acontece? A Canon, ela chama suas lentes full frame de EF e as lentes para cropada de EFS. A maneira mais fácil de você identificar na Canon se é uma lente cropada ou se é uma lente para full frame é por essa marcaçãozinha aqui. No caso essa 55-250. Ela tem esse quadradinho branco. E esse quadradinho branco indica que essa é uma câmera para sensor cropado. Eu tenho essa como também tenho a 18-55, tá? Então ela tem esse quadradinho branco aqui. As lentes para full frame tem a bolinha vermelha, como essa 50mm f1.8. Ela tem essa bolinha vermelha, então eu posso usar ela tanto na câmera cropada como na câmera full frame. Você vai ver nas câmeras da Canon também que ela tem a marcação aí na câmera. Então essa minha T2i, que é uma câmera com sensor cropado, ela tem a marcação tanto da bolinha vermelha quanto da branca. Então eu posso usar lentes para full frame e lentes cropadas nela. Já nas câmeras full frame, você só vai ver uma bolinha vermelha. Então você não consegue nem encaixar essas lentes para cropada nela, tá? Ela nem encaixa na câmera. Você só consegue encaixar lentes com a bolinha vermelha. Mas o que acontece? As outras marcas de lentes, como por exemplo a Tamron, eu tenho essa Tamron 18-200, que eu já mostrei em outros vídeos. Ela tem a bolinha vermelha, tá? Essa minha Tamron e a Tokina, elas são mount para Canon. Então as duas tem a bolinha vermelha. Então você pode usar essas lentes nas câmeras full frame da Canon. Lembrando que como essas lentes são para sensores cropado, mas você consegue encaixar na full frame, a sua imagem vai ficar com aquela borda preta. A Canon já não foi tão inteligente quanto a Nikon. Ela não tem... você não consegue usar uma porção menor do sensor. Então se você usar uma lente paralela, você tem que ficar esperto, né? Se você comprou para full frame ou se você comprou para cropada, tá? Porque ela tem a marcação da bolinha vermelha aqui. Mas ela não é para full frame. Mas se você aproximar o zoom, no caso em 18mm você vai ver aquela borda preta. Mas se você aproximar o zoom, eu nem sei a quantidade certa, mas conforme você for aproximando o zoom dela, essa borda preta vai sumir. Na Tokina também. Em 11mm aparece a borda preta, mas se você aproximar o zoom em 16mm vai diminuir bastante. Então você tem que ficar atento nisso, com as canons. Eu sei que a nova 5DS, a 5DR, elas tem a opção de você usar uma porção menor do sensor. Então aí eu acho que já resolve o problema com essas lentes paralelas. Uma outra coisa que vocês têm que saber também é que se você usar, por exemplo, essa 50mm em uma câmera full frame, a distância focal dessa lente vai ser de 50mm, ok? Se você colocar essa mesma lente em uma câmera cropada, como o sensor menor, você vai ter uma imagem que equivale a uma lente de 85mm. A imagem vai ser cortada, como o sensor menor, e ela vai ampliar. Então você vai ter aí uma 50mm que vai equivaler a uma 85mm. Isso na cropada. Como vocês podem ver na imagem aí, a primeira imagem, então, vamos supor que a gente usou essa lente de 50mm. Na full frame ela tem aí a distância focal de 50mm, né? Esse ângulo de visão. Se você colocar essa mesma lente em uma Nikon, tá? Ela vai ter esse fator crop de 1.5, então a imagem vai ficar mais aproximada, né? E se você colocar outra, 50mm em uma Canon, você vai ter o fator crop de 1.6 e sua imagem vai estar um pouquinho mais aproximada do que a da Nikon ainda, porque o sensor é um pouco menor. Então antes de terminar o vídeo, eu vou dar uma dica bem legal para vocês aí que tem lentes da Canon com quadradinho, as lentes EFS que são para cropada. E se você aí trocou a sua câmera cropada por uma full frame, você não consegue usar essa lente mais, que você pode fazer, se você tiver um tubo extensor, né? Que esses tubos de extensão para fazer macro, você pode colocar nessa sua lente que é para cropada e colocando esse tubo extensor aqui, você agora consegue colocar essa lente na sua full frame. Mas você só vai poder usar essa lente para fazer macro, porque você não vai conseguir focar no infinito. Mas se você tem essas lentes aí paradas, né? E só tem uma câmera full frame, você pode usar ela para macro, tá? Usando o tubo extensor. Bom, então é isso galera para esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo então eu vou falar para vocês a minha opinião sobre quando usar cada tipo de lente. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um joinha. Se puder compartilhar também, compartilhe com os amigos aí. E outras dúvidas que vocês tenham também, coloque aí nos comentários do vídeo, ok? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo galera, valeu! Tchau! 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 Tchau!